Para a elaboração do levantamento detalhado dos custos de produção no cultivo de soja e milho de Mato Grosso do Sul, foram percorridos 14 municípios do estado, abrangendo 60% da área de produção de soja e 57% da área produtora de milho. Esse evento de hoje a gente lança, mostra um projeto que começou lá em setembro do ano passado, em levantar de uma forma sistêmica, de uma forma consistente, todos os dados de custo de produção, a rentabilidade que o produtor efetivamente tem e trazer essa informação, não só para o produtor. Claro que para o produtor isso daí é uma informação fundamental para a gestão da sua propriedade, mas para toda a sociedade, para todos os agentes envolvidos com a produção, para podermos fazer ações efetivas de poder diminuir os impactos de uma possível queda na rentabilidade e aumentar e melhorar as possibilidades de rentabilidade do setor. Com base no levantamento é possível observar que mesmo com os baixos preços da soja, o agricultor não vai amargar em prejuízos. Já em relação ao milho, o cenário não é nada animador. A safra 16-17 foi de desafio para a soja e está sendo de desafio para o milho. Nós temos realmente uma mudança de patamar de preços, isso por N variáveis, e no caso da soja o produtor está empatando. O que ele está gastando para produzir está empatando com a receita que ele está oferindo por hectare, graças à boa produtividade dessa safra. Fez com que sobrasse para o produtor de uma, três a cinco sacas por hectare. Isso é uma margem bastante estreita, vai dificultar um pouco talvez os investimentos. Já no caso do milho, o cenário é complicado. Os custos dessa safra, a receita esperada para essa safra, não estão cobrindo nem o desembolso do produtor, que é o custo operacional efetivo. Ou seja, aquilo que sai do bolso do produtor. A produtividade, apesar de boa, não será suficiente para cobrir o atual patamar de preço. Durante o encontro, para a apresentação do levantamento agrícola, a equipe lançou um aplicativo que se caracteriza como mais uma ferramenta de gestão da propriedade. E a ideia é que o produtor acesse esse aplicativo, insira as informações de custo da propriedade dele e faça um comparativo com os painéis levantados, dependendo da região ou dependendo do município. O aplicativo desenvolvido pela AproSoja, em parceria com a Semagro e Embrapa Agropecuário Oeste, vai contribuir de forma significativa na tomada de decisões. Vai ajudar o produtor e vai ajudar todos aqueles que atuam no setor, na cadeia. Pegando o exemplo da pesquisa, quando você identifica regiões de braxa rentabilidade, mesmo que os índices de produtividade física sejam altos, é um alerta de que algo não está correndo adequadamente. Então a pesquisa deve tentar identificar os fatores que estejam comprometendo esse ajuste na produtividade.